E aí pessoas beleza só que gravando mais um vídeo de The Wolf Among Us vamos tá aqui continuando nossa campanha vamos ver o que vai acontecer aqui na sua frente quem tá falando é a Snow White Eu sei, como você, que nunca vai subsistir mas eu também sei que a memória da Lily vai sustentar também e ela vai, em tempo, igual em força para a nossa morrer sua perda e é naquela forma que eu gostaria de falar sobre o que vocês têm tão agradecido com você eu não me lembro sobre você eu não me lembro de nós eu me lembro de você eu me lembro de você como ela me lembra de uma torta para o antigo para a tradição e que você nunca vai de uma perda ou lead uma vida e, mais do que, amor, Lily amado e, amor, Vivian ela amava estar com eles em bons momentos e ruins eu nunca me lembro de Lily você é um grande, brilhante, brilhante em este lugar da cidade eu me lembro de mim e eu já me lembro de você que ela gostaria de estar aqui amanhã e agora nós vamos ter nosso momento de silêncio obrigado obrigado Iggbe, está tudo ok? não, não você Holly, isso é... Ele não foi convidado. Holly, espera. Ele não tem o direito de estar aqui. Não depois do que ele fez. Olha, Holly, não estou aqui para começar a desculpa. Você põe minha irmã lá no bairro, e você tem o nervo para mostrar sua face aqui? Depois de você lutar e dizer que você vai ver primeiro. Holly, espera. Isso foi Crane. Crane, apenas Crane. Ele dispôs de Lili's corpo antes de Bigby poder fazer nada sobre isso. Eu te digo a verdade. Não se escuta por ele. Mas isso realmente não foi o seu culpa. Você não pode me dizer que Bigby não faz isso. Crane é um maluco, então isso não me surpreende. Ei, o que você sabe? Nós realmente concordamos com algo. Bigby importa, Holly. Ele está tentando ajudar. E eu tenho certeza que ele tem uma razão muito boa para estar aqui. Mas isso não é sobre ele. Por que você está aqui, de qualquer forma? E não diga que é porque você se preocupa sobre isso. Tudo bem? Eu acho que eu sei quem matou a sua irmã. Quem? Talvez nós devemos falar sobre isso em algum lugar de outro lado. O que? Não, eu mereço saber. Eu sei, eu sei, mas... Isso não é a forma de ir para isso. Eu não me engança sobre a forma de ir. Eu não me engança sobre o procedimento. Eu vim aqui para falar com Snow sobre isso. Não, escra-se. Minha irmã está morta, e eu não me engança sobre quem ela era quando aconteceu. Isso não é sobre ela. Isso é sobre Lily. Só nos diga quem ela era. Ok, todos, só para. Bigby e eu vamos ter um pouco de conversa enquanto todos os outros voltam para o funeral. O que? Eu não vou apenas sentar aqui e... Por favor, eu prometo que eu vou te dizer o que o diabo está acontecendo. Só que eu sei que há algo para dizer, mas... Deixe-nos fazer o nosso trabalho primeiro. Olha, Holly, eu sei como isso deve... Não, você não sabe como isso deve ser. Você não tem ideia. Não se engança nada. Não se engança ninguém. E quando o primeiro signo de problema vem, e isso vai vir porque você é uma maldita por isso, eu quero que você se engança de aqui. Você ouve? Eu só quero pegar Lily's killer, Holly. Nada mais. Vamos continuar, ok? Isso é tão total fucking bullshit. Vamos, Holly. É a hora de falar. Ok, você acha que você conhece quem o killer é. O que você tem? Pigby? Crane mortou Lily. O que? Eu segui a lead para esse chithole motel, O Open Arms. Crane tem um quarto lá, e ele está tomando prostitutas, ou pelo menos, Lily, e faz ela parecer como você, enquanto ele estava... você sabe. A cama estava cobrada em sangue. Eu sei que ele era. Isso é... Isso é... Eu não sei nem o que dizer agora. Eu realmente não. Eu estou apenas tentando tudo que eu posso agora, para não imaginar isso. Para não imaginar ele. Eu me desculpe, Snow. E eu me desculpe que eu tinha que dizer. Você é certeza que isso aconteceu? Isso é o que ele está fazendo? Porque, por favor, Bigby, não se confundir as coisas. Deposar Crane seria o próximo passo. Crane está tomando fotos, Snow. Muitas fotos. Fotos que mostram ele. Ele está gravando seus visitos com Lily. Deus. Olha, vamos voltar para o trabalho de trabalho. Eu não sei que Crane está lá neste momento, mas... Nós precisamos falar. E este não é o lugar. Snow? Narissa? O que é? Eu me desculpe, mas Holly está perguntando por você. Eles estão começando a cair? Sim. Todos que falam devem estar presente por esta parte. Ela está meio distrautada. Você ainda não está deixando, não? Tem minutos. Eu não quero dizer que... Não, eu entendo. Não, eu entendo. Preciso seu tempo. Não vai ter muito tempo. Como foi? No motel? Você encontrou algo? Sim. Lily foi mortada lá. Foi uma maldita coisa. Oh. Eu me desculpe. Narissa! É... Sim... Vem. Vem. Ok. Ok. Então, eu vou estar finalizando o vídeo por aqui. Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, né? Clique em gostei, de seus favoritos. Compartilhe em suas redes sociais para ajudar na divulgação do canal. Então, a primeira coisa que eu tenho é saber como é que você está fazendo. Como é que você está fazendo? Como é que você está fazendo? Agora não é realmente o tempo para o que todos os Jereguards estão planejando fazer. Então, não é isso a coisa do que você está fazendo? Plans. Só que não é nossos planos que você deveria se preocupar com você. Nós vamos para o chão, por todos os serem. A pequena pão disse que você está ficando para ir atrás do Crane. E, você vê, nós temos um interesse em aquele garoto. Então, você vai deixar o Crane alone, e nós vamos deixar você alone. Só um pouco de vacaçamento, é tudo isso. Não tem que ir em qualquer lugar. Você está tentando tirar essa coisa do que a funeral? Nós podemos lidar com isso mais tarde. Não, não mais tarde. Láter é muito tarde. Agora. Então, o que vai acontecer? Nós temos um interesse? Você deixar o Crane alone, e nós vamos deixar você para você. Brotha... Just não hurt ninguém, Dee. Não parece que não é um sim para mim. Sempre querendo fazer as coisas do que a forma. Senhoras e senhores, invertebrates, por favor, resta aí. Isso não está acontecendo... O que está acontecendo? Muito desculpe de impôs, mas nós só tivemos um negócio para fazer com o Bigby. E nós não estamos feliz de dizer que as coisas não foram tão bem como planificado. Bigby, o que está ele falando? Não se preocupe, isso não é um dos seus... O que é o problema? Desculpe essa coisa. Agora, agora. Ele não é exatamente um bom depoimento sobre isso. Não fazemos nossa vida mais fácil. O que eu disse? O que eu disse? Ali? Você acha que eles podem vir aqui unidão? Você acha que você pode só interromper a Lili? Calm down darling, it was just a simple business transaction. You fucking freaks are not getting away with this. It's not worth it Holly, they'll leave on their own. Yeah, let's spare all the fuss. It's just a dead hole. I'm gonna kill you! Holly! Holly! I got it Dom! Ah! I got it Dom! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.